Ó, o John Borueski falou, pergunta pra Vanessa que Gil Gaúcho vai na casa gravar, ele era o que mais agitava lá. É, o Gaúcho é atentado, o Gaúcho é atentado. Gaúcho é o ex-namorado de Isa, eu posso dizer que é o ex-namorado, porque essa juventude eles terminam e eles voltam, eles terminam e eles voltam. Eles ficam, né? Eles ficam e eles se apaixonam, só que eles estavam bastante envolvidos, assim, e acabou rolando muita treta de ciúme, muita treta de ciúme, muita treta de ciúme. E acabou, mas eu acho que o que acabou no namoro deles, Muka, foi que eles estavam sempre juntos, o tempo todo. Eu sei que o povo vai perguntar, eles não dormiam juntos, né? O namoro na minha casa é tudo com muito respeito. Tá. Ele no sofazinho, ela no quarto comigo, ela no quarto dela, é gente de olho, olho no palco e outro na missa, né? Mas eu dava a liberdade deles terem um namoro deles ali embaixo do meu teto. Não fizer na minha casa, não vai fazer na rua, entendeu? Sei por mim. E acabou que não rolou, porque eles são muito jovens. Então eles acabaram se envolvendo numa coisa muito séria e uma coisa que tava… Não era um relacionamento leve. Eu adoro ele, ele é um garoto incrível. Muito… Não, tô falando do meu relacionamento com ele, né? Não tô falando… Não posso falar por ti. Um garoto incrível. Eu fiquei muito triste quando terminou. Mas Isadora, ela é o golpe. Ela é o golpe, Muka. Sério? Ela é o golpe. Não, tá… Isadora? Eu tava gostando de um guri. Aqui daí, né? Põe o microfone direitinho aí. Vamos ver. Esse tá… Sim? Ó, sua camerinha lá. Fala aqui pra mim. É seu examborado, então. O gaúcho. É. Vocês ficaram quanto tempo juntos? Oito meses. Oito meses? Ou nove. Oito ou nove. Não lembro. Como vocês se conheceram? Uma festa. Uma loucura. A gente tava com a Gemini, viu? A Gemini… Não, deixa eu falar. Eu era apaixonada por um guri. E daí… Eu vi o guri lá. A Gemini não deixou eu ficar com ele. Porque ele me fazia de trouxa, né? Que, meu Deus. Eu chorava por ele. E daí a Gemini fez eu ficar com o gaúcho. Fez o quê? Ele ficou com o gaúcho na frente do guri. Ela foi ocupida. Ah, peraí. Quer dizer, o gaúcho entrou na sua vida… Pra fazer ciúmes. Pra fazer ciúmes pro outro. É. Tá, mas você falou isso pra ele ou não? Falei. Você falou, fica comigo, porque eu tô afim daquele cara. Falei bem assim, ó. Quer ficar comigo? Daí ele chegou em mim. Ele perguntou se eu queria ficar com ele. E ele falou assim, ó. Tá, só vamos ali na frente daquele guri. Tipo… Ah, foi a condição. Foi. Foi a condição. Tem que ficar comigo na frente do outro lá. Ah, entendi. Você colocou uma condição, então. Ah, entendi. Meu Deus do céu. Foi… Então você chegou nele e falou assim, olha… Você nem queria ficar com ele? Não. Não queria, né? Mas depois, tipo, tá. Tá, você nem queria. No dia eu não queria ficar com ele. Tá, é tipo aquele feio que ninguém quer ficar. Hã? É. É, tá. Ele tá lá, a fêmea na dele. Aí você falou assim… Não, tipo, eu vou contar assim, eu já tinha visto ele no começo da festa. Só que daí, tá. E daí ele veio falar comigo e eu falei, respondi. Depois encontrei ele na fila de novo. E na hora que ele pediu pra ficar comigo, eu falei, tá, vamos ali. Mas eu não falei que era na frente do guri. Ah, tá. Você não falou isso na hora. Eu falei que era pra gente… Ele ficou sabendo depois. Eu falei que era pra ir em outro lugar, tipo, mas era pra ficar na frente do guri. Porque eu falo com o guri até hoje, sabia? Eu falo com o… Nossa senhora. Gaúcha, tia, tia Dória, não tem nada a ver com isso. Deixa eu te falar. E daí, é isso. Eu fiquei na frente dele, mas eu queria ter ficado com outro guri. Tá, mas aí você acabou gostando, pelo jeito. Então, você ficou… Mas foi, tipo, o quê? Cinco meses que eu consegui gostar dele, porque eu não consegui gostar. Mentira, mentira. Eu não falei de Emily. Olha só. Eu ia pro… Eu ia pro… Eu falava com ele também. Ela… O quê? Que situação. Ai, meu Deus do céu. Ô, Isa, passa a cadeira um pouquinho mais pra lá. Só um pouquinho. Aí, aí. Aí, tá bom. E põe o microfone um pouquinho pra lá também, pra ficar… Sim. Tá bom. Mano, aí… Tá, mas você… Demorou cinco meses, mas você começou a gostar. É, e daí, tipo, ele começou lá em casa. Só que, tipo, eu não tava querendo namorar, né? Só que, tipo, um dia antes, ele lá em casa, o pai e a mãe chegam bem assim, e me, ó. Tá, se tu não namorar, eu te proibir de fazer as coisas, porque tu tá fazendo muita besteira. É claro, ué. Tava. Não é? E daí, tipo, meio que, tipo, eu me obriguei a levar ele lá pra casa pra começar a namorar com ele. Mas, tipo, nesse tempo, ele não tava assistindo nada por ele. Depois, quando ele me pediu em namoro ainda, eu comecei, tipo, a sentir alguma coisa por ele. Mas eu gostava muito dele, tá? Muito. Muito. Ela mentia que ia pra casa das amigas. Eu mentia que ia pra casa das amigas, pra encontrar ele. E daí, eu falava pra minha mãe que ia na casa da minha amiga, só que eu chamava ele pra ir junto. Só que daí, assim… A Gemini sabe. Mas aí… Mas aí… Tudo no furico da Gemini. Acabou. Faz tempo ou não? Não, faz tempo. Não, era de, tipo, assim, ó. A gente tava brigando muito, porque ele é muito ciumento, né, Gaúcho? Ele é muito ciumento. Quem é mais ciumento? Você ou ele? Ele é muito ciumento. Tipo, ele tem ciumento, tipo, de gente que… Meus, tipo, parentes, entendeu? E daí, tipo, eu cheguei e falei pra ele, né? Tipo, melhor a gente terminar, tá? Ele começou a chorar. E eu, tipo, comecei a chorar também, porque, tipo, eu gosto dele. Tipo, até hoje eu gosto dele. Mas, tipo, não o mesmo sentimento. Aí daí eu voltei com ele de novo, depois eu terminei de novo. Mas aí, essa vez foi, tipo, definitivamente, entendeu? Eu acho. Brincadeira. Brincadeira. Ih, eu sabia, eu sempre soube que… Mentira, a gente tá zoando. Eu sempre soube que tinha um eu acho aí. Eu sempre soube. Sempre tem uma recaída. É porque às vezes, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu vou ser bem sincera aqui. Não, eu tô brincando, sabe? Eu tô brincando? Eu tô brincando? Como dá, não. Tudo bem. Ela é conhecida, então a bota dela é cheia, entendeu? É muito gavião. É muito, muito, muito gavião. Eu sempre converso com ela. Olha, às vezes se é uma pessoa que tem um sentimento verdadeiro pela gente, a gente tem que… Não pode deixar se iludir, né? Tem que, olha, se ele é um cara legal, conversa, tenta… Mas assim, conversei com ela, falei, filha, isso mesmo, o que tu quer? Presta atenção, ele gosta de ti. Ele sempre faz surpresa pra ela, flor, coisas que os meninos não fazem hoje em dia, entendeu? E ele sempre demonstrava que gostava dela. Mas enfim, ela disse que… Mas sabe o que aconteceu? Tipo, quando eu tinha terminado com o Gaúcho a primeira vez, eu comecei a falar com um guri. Tipo, eu me falei muito guri. Tipo, ele é meu vizinho, né? Meu vizinho. É, eu comecei a gostar muito, tipo, eu comecei a gostar muito dele. Deixa eu falar, deixa eu falar. No segundo dia do término. Deixa eu falar, gente. Não, não interessa, não interessa isso. Eu comecei a gostar muito dele. E tal, eu mostrei ele pra mãe, ele começou lá em casa e tal. Só que daí, tipo, tá, a gente parou de falar. Eu e ele paramos de conversar. Não, a gente é amigo, tipo, amigo. Mas, tipo, a gente não fica mais. Mas por que que agregou esse comentário? Porque, tipo assim, ó… Porque é um motivo… É um dos motivos que ela… É um dos motivos que eu terminei com gaúcho, entendeu? Ah, um dos motivos é que você começou a se interessar pra outra pessoa. E não queria trair. E aí você falou, não vou trair. Eu não vou trair, né? Claro, não. E ela falou isso pra ele. Ela falou isso pra ele. Fez o certo. Quando chegou, ela falou pra ele. Não, pelo menos você foi sincero. Sinceridade, né? Cala a boca. Sinceridade, não. Pelo menos você… É, mas tipo assim, ó… Quando eu fiquei, quando eu deu tempo gaúcho, eu falei, fiquei com ele. Quando eu tinha dado tempo gaúcho, mas, tipo, pra mim, a gente terminar. Tipo, eu falei pra gente terminar. E daí eu falei, fiquei com ele. E no outro dia gaúcho, eu falei em casa. E eu falei pro gaúcho que eu tinha ficado com ele. Entendeu? Então, tipo, eu não menti. E ele ficou muito triste? Muito. Ele chorou? Muito. Tua consciência pesou? Tua consciência pesou? Não. Você tinha terminado. Porque, tipo, eu tinha terminado com ele, entendeu? Não faz sentido. Só teria pesado, claro, se tivesse traído, né? Se tivesse traído, mas também não ia pesar, também. Mentira, gente. Mentira, você tá só… É entretenimento. É marketing. É o marketing dela. Ela é o golpe. Caralho. Isadora, o que eu vou fazer com você? Isadora. Tá. E sua mãe falou que tem muito gavião em cima. Tenho por todo. É mesmo? Como que você percebe? Mensagem? Eu tenho o Instagram dela. Eu faço pra mãe, tipo, tem mensagem. Você tem o acesso no Instagram dela. Eu tenho o Instagram dela. Agora ela tem um PVD. Agora ela tem um PVD. Eu tenho um PVD. Nossa, faz muito tempo que eu tenho, mãe. Ah, ela acha que você não tem a senhora PVD. Entendi. Deixa ela queixinha. Não, é porque eu passo a senha pros guris que eu fico. Daí eu vou lá e troco depois. Porque eu falo com eles, eu vou lá e troco a senha, entendeu? Troca a senha do Instagram. Mas peraí, você passa a senha? Não, tipo, quando eu tô ficando sério. Pros guris que você fica? Tipo, o vizinho lá, ele tinha o meu PVD. Gente, eu não acho. Que relacionamento tóxico que é esse que você tem que dar? Eu não acho, tipo, tóxico. Que tem que dar senha do cara. Nossa, tipo, eu não acho. É tóxico. É tóxico, claro que é tóxico. Tipo, quando eu tava com a senhora do guri, eu fiquei com vontade de parar de seguir todas as guris. Tipo, eu juro por Deus. Eu parei de seguir umas quatro pessoas. Ele nem sabe. Agora ele vai saber que ele tá por mim. Eu não pego o celular do meu marido. Ele não pega o meu. A gente confia no outro. Ó, quanto tempo que você tá casada com o seu marido? 20 anos, né amor? 20 anos. 21 anos. Olha, 21 anos. 21 anos. E não é fácil manter um relacionamento. Não, claro que não é. Não, é claro que a gente discute. Tem dias que a gente... Além de ter um relacionamento, a gente trabalha junto. A gente se olha na cara o tempo todo. Então, a gente tá 24... Meu Deus do céu. E tem que ter muito jogo de cintura. Então, aí você tem que usar... Para de falar com o gaúcho. Que gaúcho que é ele? Você fica no celular falando com ele, ó. Aí, olha. Olha o exemplo da sua mãe. Tá casada há 21 anos, ela e seu pai. Ela não pega o celular do seu pai. Mas é diferente assim, que a mãe confia no pai, o pai confia na mãe, né? Por quê? Eu não confiava no gaúcho. Não, você não confia em nenhum, pelo jeito que você tá falando.